Amigos e amigas de Brasilândia, comunico mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. O depósito de 300 mil no Fundo Municipal de Saúde em apoio ao combate à pandemia do Covid-19. Atendendo um pedido do vice-prefeito Tom, dos vereadores Edinho do Ônibus, Vaguim, da presidente do Soledade Maria do Socorro, em nome do Azez, cumprimento todos os amigos e amigas do Partido Soledade de Brasilândia de Minas. Vamos juntos vencer essa batalha.